YouTube? Eu tô com a cara meio acabada aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do PVP Lab. Chegou a hora da gente falar um pouco sobre como tá funcionando o tier list, como tá o meta do PVP do WoW. Pra você que tá curioso pra saber se a sua spec, se a sua classe tá bem no meta, se tá funcionando ou não, vamos discutir isso agora. Só lembrando, a gente tá no YouTube agora, só que também eu tô gravando esse vídeo enquanto eu tô fazendo live no twitch.tv.pvplab. Se você só assiste a gente no YouTube, me ajuda aí. Vamos também na Twitch, vai lá e dá aquele follow pra receber as notificações das lives do PVP Lab, porque a gente faz conteúdo tipo esse que a gente tá fazendo agora. Então vamos lá. Eu tô no site da SkillCapt, o link pra esse artigo está nos comentários, pra sempre que um amigo seu chegar e falar, porra, como é que tá o meta? Como é que tá o Windy Walker no PVP? Aí você vai lá e linka pra ele, né? Ou você mesmo dá uma lida nisso aqui no conteúdo inteiro, tá bom? A gente vai destrinchar boa parte, talvez não o post inteiro, que ele é muito grande. Aqui contempla todas as classes de DPS, todos os range de DPS, todos os healers e as melhores composições do meta. Ou seja, o meta inteiro do PVP atual tá por aqui, do 7.3, tá bom? Da Season em curso também. Então vamos lá, vamos descendo aqui, vamos ao que interessa. A gente começa dividindo aqui os tier pelo... Quais são os mais importantes, os mais fortes. Começamos com o tier S, que é o tier do Monge Windy Walker. Windy Walker aqui que já tem as composições recomendadas. Então os melhores milis, a princípio, são aqui o Windy Walker e o Decafrost. O Windy Walker vem jogando ali junto, inclusive, do próprio Decafrost. Você tem uma comp com dois milis ali, que são tier S, não é à toa. Que é o Windy Walker, DK e o Restochami e Paladino Roll. São os healers que cabem melhor nessa composição, que acaba sendo bem sólida. Tem um dano, uma entrada de dano explosiva absurda. Tem um cooldown defensivo relativamente bom também. Então essa composição inicial, essa é a primeira composição. É o Walking Dead, Cleave, tá? Decafrost e Monge. Segunda composição sugerida é Windy Walker e Affliction. Lock e Destruction também. Lock e Destruction ou Affliction acaba rodando bem com o Windy Walker. Então tem o dano constante, o dano frequente do Warlock. E o Windy Walker ali também pra finalizar eventualmente. E o Restochami nessa comp curando. Porque o Restochami também traz bastante utilidade. Fora o próximo stun, depois do Leg Sweep. A gente ainda tem o Xamã ali pra dar aquele Purge ofensivo. Então, ou CC adicional, Wind Sheer e tudo mais. Então o Xamã acaba funcionando bem nessa composição. Dando sequência nós temos Windy Walker, Major Arcane, Priest Disco e outra comp explosiva, cara. Tem um dano nuclear ali. Os caras já fazem opener. Geralmente eu jogo de Paladino Roll. Essa composição me assusta, cara. Porque os caras fazem uma abertura tão pesada que vai cooldown. É impossível não tirar cooldown na abertura. Então, e talvez na segunda aplicação ou na terceira já não tem mais o que responder. Que acaba rolando até o Verlap. É uma comp muito boa. De fato, o que acaba consolidando o Windy Walker Monk como tier S aqui. Os prós aqui. O lado positivo é que ele tem ali um dano sustentável muito forte contra Cloth e Leather. O pessoal que não usa Plate no caso. Então ele tem um burst muito forte contra todas as classes. Tem o efeito de Mortal Strike que é tendo a ação de cura recebida. Reduz a cura que o inimigo tá recebendo. Tem uma grande mobilidade, entre parênteses. Essa mobilidade entra o engage e desengage. Então ele entra fácil no combate e foge quando necessário. Pra mitigar a entrada de dano. Isso é importantíssimo quando você é um DPS. Então ele também é muito disruptivo. Esse disruptivo é o negócio mais subjetivo, né? Mas sim, ele é disruptivo quando encaixa um cap ali num cast importante do healer. Para o cara o suficiente pra poder receber um controle depois. Então, essas são as coisas que colaboram. Que tornam o Monge uma excelente escolha. E o contra ali é que o dano sustentável dele varia muito de acordo com o tipo de armadura dos oponentes. Então, contra Plate, talvez ele não cause o mesmo dano que ele causa contra um personagem que usa Cloth. Então vai muito também, define um pouco qual target do Windwalker causa mais dano. Em sequência, nós temos agora o Decafrost. Aqui também no Tier S. Decafrost que joga, como a gente falou ali em cima, com o Windwalker. Faz o Walking Dead Cleave com o Paladino Holy Shami Resto. E o Shadow Cleave, que é outro Cleave bem pesado, dano constante, absurdo. Decafrost mais Lock Destruction e Paladino ou Resto Shami. O Shami entra aqui mais uma vez. Logo, vocês vão notar porque que Paladino e Resto estão tão visados aqui. Porque, de fato, eles também estão muito bem no meta. Então, o Resto, ele traz ali muito o Dispel, o Punch ofensivo. E o Paladino Holy traz o Roger, traz a cura pesada ali também. Double Bop, Double Sec. Isso tudo ajuda a garantir um sustain. E fora também as outras possibilidades de controle que o Paladino traz para o jogo. Então, o dano sustentável é muito forte. O Bust Damage também não deixa nada a desejar. Uma composição disruptiva. E o contra ali, no caso do DK, é que ele precisa trabalhar bem ali. É o manuseio das suas runas para poder balancear ali o Self-Heal e a saída de dano que ele está realizando. Então, relativamente pouca mobilidade ele tem também. E ele é fácil de receber muito dano como target. Então, esses são os nossos dois milis que estão no TRS. Dando sequência, nós temos o Warrior. O Warrior vem aqui com o Warrior Arms, com as possíveis composições aqui do Warriorzão. E lembrando aqui atrás, outra comp que a gente não falou. Outras duas comps legais que rodam bem com o DK. A gente vem aqui embaixo, né? É o próprio TSG que a gente joga junto de Warrior. Ainda com o DK, DK e Feral. É outra composição muito boa. DK e Paladino Retri. Então, o DK tem mais possibilidades de composições atualmente do que o próprio Windwalker. Mas, dando sequência, vamos falar de Warrior aqui do Tierra. Então, o Warrior tem ali composições interessantes. Onde você pode jogar com o Havok, Demon Hunter no caso, né? E Warrior Arms e Resto Druid. Você pode jogar o Thunderclieve. Eu joguei essa composição. Realmente tem bastante potencial. Thunderclieve com o Xamã Elemental e o Warrior Arms. A gente pode jogar o Warrior Arms mais Demo, não mais Warlock, né? Demo ou Affliction e Druida ou Xamã curando essa composição. O próprio TSG, que é aquela comp jogando ao lado do DK. Os caras são tipo um tanque, velho. Sai atropelando. Então, o TSG é o Warrior Arms mais DK Frost ou um Role. Preferencialmente o Frost. Atualmente, o Frost é um pouco melhor no meta. Mas o Paladino Role ou o Mistweaver ou o Resto Druid ou o Resto Xamã. Ou seja, abraça praticamente qualquer healer por aqui. Abraço pra você que é triste e ficou de fora. Mas, mais ou menos, é aí que entra o Warrior Arms. E o lado positivo ali é que ele tem muita pressão. Uma pressão incrível. E, no caso ali também, consegue reduzir ali, no caso, o que ele recebe de dano. E também tem redução de cura. Ele tem uma redução de cura que ele joga pra cima do adversário. Isso, às vezes, atrapalha demais, cara. Então, o Warrior tem essa pegada, essa dinâmica de redução de heal. Ele é muito móvel com... Manuseando direito ali suas habilidades de cooldown. Suas habilidades. Seus cooldowns de movimentação. Isso não vale nada com nada. Seus cooldowns de movimentação. E, eventualmente, ele é forçado contra. Porque, eventualmente, ele é forçado pra jogar na instância defensiva. Que acaba tornando ele suscetível a swaps no meio ali do battle instance. Então, se ele tá na instância mais ofensiva, ele acaba sendo punido, eventualmente. Ou forçado a jogar na instância mais defensiva. Acaba reduzindo um pouco a entrada de dano dele. Mas, ainda assim, ele acaba entrando como um tier A. E eu gostaria de adicionar aqui o Warrior. Pelo meu ponto de vista, ele traz muita utilidade no gameplay dele. Fora a questão da mobilidade, ainda assim, eu não vejo que a mobilidade dele é tão incrível. Mas, dependendo da spec do heal que tá jogando com ele, ou do DPS que tá ao lado. Ele consegue compensar essa ausência de mobilidade. Trabalhando ali, no caso, com um slow. Ou trabalhando, recebendo um freedom. Outras habilidades do gênero. Que acabam tirando ele de snare, facilitando a movimentação. O Warrior também traz aí pro jogo o disarme e o duel. São duas habilidades importantíssimas aí pra você dar assistência e dar pill pros seus aliados. São essas duas habilidades. Dando sequência aqui, ainda no tier A, nós temos o Demon Hunter Havok. O Havok ali que joga junto com o Warrior. Vira uma composição e um druida curando. Double Demon Hunter. Isso é uma composição também, acredite. Já vi Demon Hunter Windwalker. Demon Hunter DK. Demon Hunter e o que mais? E Meijarkane, já vi rodar também. O lado positivo é que tem uma entrada de dano ali. Um dano sustentável incrível. Enquanto ele pode... É a classe mais móvel, né? Com maior mobilidade. Melee, né? Com maior mobilidade. E ofensivos... E cooldowns ofensivos muito fortes. De fato, ele tem. Liga o burst dele e você tem que trocar com alguma coisa. Porque é como se fosse o incarnation do druida feral. Então, facilmente, ele consegue aplicar uma entrada de dano. E de fato, ele tem uma mobilidade excelente. Aí entra o Havok como mais uma das opções aqui do tier A. Tá bom? Descendo, nós temos o Paladino Retri. Que funciona bem com o Hunter MM. O Chame Resto curando a composição. É... Culp de Cleave, essa comp. Depois, nós temos o Paladino Retri. Rogue Sub e Rolipali. Essa Culp tava... Cara, no começo do dia a gente via muito ela. É a Scooby-Doo Cleave que chama, inclusive, essa composição. Só que hoje em dia não tá com o mesmo apelo, não, tá? Mas ainda assim, ela tá sendo sugerida por aqui. Com o Rogue Sub. Nós temos também o Paladino Retri. E Demo Warlock e Resto Chame. Eu adicionaria essa lista, como eu falei anteriormente, Paladino Retri e DK. Paladino Retri e... Que mais ali? Depois o DK... Rogue já tá até contemplando, né? Acho que essas são, basicamente, as comps possíveis. As melhores composições pra você jogar de Paladino Retri. Lembrando que você tá vendo esse vídeo e tem alguma coisa pra adicionar, cara. Manda pra gente também nos comentários, tá bom? Então, os prós aqui, nós temos aqui muitas utilidades e opções de utilidades ali pro seu time. Como a Benção do Santuário, né? A Hand of Sanctuary. O AOE dele é insano e a pressão durante os cooldowns ofensivos. Então, levantou o Wings e o Paladino Retri viram um problema pros adversários. Então, e fora a Benção do Santuário, né? É uma habilidade muito boa. Então, dá uma... Colabora demais ali pros amiguinhos. Porque se o healer receber um controle, você usa a Benção do Santuário. Basicamente, todos os controles ele consegue remover do Stun, Fear, etc. Esses controles principais ali. Depois de usar a Benção do Santuário, você poupa o seu healer de usar um Trinket. Ou se o seu healer estiver usando o Adaptation, estiver jogando na Aliança ainda, cara. Vocês vão ter muita tranquilidade em sair de Stun e tudo mais. Não vai ser mais um problema. Então, fala aqui o contra a mobilidade pobre. Que o Freedom, apesar do Paladino ter o Freedom dele, não é tão... O Freedom é meio previsível e pode ser dissipado, pode ser dispelado, né? Então, ele não tem... Também tem opções limitadas de parar os inimigos Casters ali no caso. Ele tem o Rebuke, que é o corte de Cache do Paladino. Mas se o cara tá castando a uma distância relativa dele ali, ele não vai conseguir cortar o Caching. Ele tem apenas o Stun dele ali direto. Então, algumas limitações ali pra parar os Casters que estão mais à distância, né? E aqui ainda, no grupo A, nós temos o Durida Feral. Então, a única comb sugerida aqui pro Feral nesse começo aqui é o Jungle Cleave, que é o Feral e o M&M. O Priest Disco, Rolipale e Resto Xame ele curando. E o Feral, de novo, eu reforço, cara. Feralzinho com DK acaba rodando bem, o Ebola Cleave. Mas a sugestão que eles realizaram aqui é realmente muito boa, que é o Feral e M&M. E ele tem o cooldowns ofensivos muito fortes, que é, no caso ali, o Incarnation. O cooldown alto, porém, é muito forte. Redução ali de vida, grande mobilidade, consegue tankar muito na forma de Urso e muitas opções de CC. Verdade, tem um instinto de sobrevivência, o cooldown defensivo muito bom do Feral. E contra ali, com frequência, ele é out cleaved por milis, por classes milis. Então, ele acaba levando bastante pressão ali de cleave. Aí, não consegue ele manter a mesma pressão, forçando ele a jogar de forma mais defensiva. E nós temos, então, esse é o Feral. Depois, em sequência, o Xamã Aperfeiçoamento. Uma das comps aí, onde o Xamã Aperfeiçoamento aparece é no Turbo Cleave, ao lado de um Warrior Arms ali. Ele, enquanto chama Aperfeiçoamento, a versão mili do Xamã. Com um Paladino Role, ou um Xami, ou um Shriever, curando. Xamã Aperfeiçoamento, Wind Walker, mais Role Pali. Caraca, velho, essa é uma comp que eu não concebi. Realmente, é uma comp... Na teoria, que olhando isso daqui, já tem um potencial de dano absurdo, né? Que o Xamã Aperfeiçoamento consegue bufar os aliados. Obrigado pelo follow, um abraço abstraction. Valeu aqui. Lembrando, você que chegou agora, cara, ou você que tá assistindo esse vídeo no YouTube, eu tô fazendo live em paralelo. Então, a gente tá fazendo live e gravando vídeo no YouTube, porque aqui nós é bichão, né? Tenta fazer as coisas ao mesmo tempo. Fala se você tá gostando do formato, que eu vou tentar trazer mais conteúdo. Que a gente faz na live, às vezes, você se perde. A gente não aproveita ele aqui no PVP Lab. Então, eu vou tentar aproveitar. Quando a gente for gerar algum conteúdo específico, trazer pro YouTube. Se você não seguiu o YouTube ainda, dá aquele follow aí no nosso YouTube. Follow aí no Twitch e se inscreva no YouTube. Então, vamos lá. Voltando. Falávamos aqui, então. Chama Aperfeiçoamento. E Wind Walker é uma comp também, aparentemente, bem explosiva. E carece ali de uma execução. No caso, quem executa nessa comp é o Wind Walker, eu presumo. Depois nós temos, então, um Beast Cleave. Chama Aperfeiçoamento. Hunter MM. Paladino Holy ou Chame Resto ali, curando essa composição. Beast Cleave é uma comp que eu joguei. E, putz, é uma comp também, como eu disse, né? É outro clave pesadíssimo. O MM ali, cuidando ali do controle. Junto do Paladino Holy. Chama Aperfeiçoamento. Então, entra ali com todo o seu burst também, com purge. Então, é uma comp com a sinergia muito boa. Um grandissíssimo potencial. É uma comp interessante. E o positivo aqui é que ele tem um dano sustentável ali, muito alto. É um dano constante. E ele tem um dos cooldowns mais ofensivos ali, em arena. E ele tá mostrando aqui o xamanismo, que é o heroísme, no caso. E, como eu mencionei, esse é um bloodlust, né? Pra quem joga na horda também. É um cooldown ali de 60 segundos na aliança. No PVP, a parada é diferente. Então, dura menos tempo ali. Mas dura, se eu não me engano, 10 segundos, né? E você aumenta o seu race ali em 20%. E apenas afeta você e o seu amigo durante 10 segundos ali, com um race de 20%. E, aparentemente, tem alguns outros benefícios, alguns outros buffs. Mas o legal do chame é justamente isso. Ele já tem um dano pesado por conta própria e pode buffar o aliado. Se você buffa um Windwalker, eu tenho medo do que pode acontecer. É realmente um spec muito interessante. E fala que ele é muito venerável... Venerável? Ele é muito vulnerável quando tá com... Não tem nenhum CD defensivo disponível. E o que ele tem, basicamente, ali... Ele consegue fazer um off-heel. Ele consegue gerar uma cura própria. E o cooldown defensivo, propriamente dito, é a transição astral. Então... E ele não é tão móvel contra as outras classes e melee, no geral. Não tem tanta mobilidade. Dando sequência, nós temos o Rogue Assassination. Com as melhores composições. Jogando ao lado de um Warlock Affliction, com chame-resto. E jogando Rogue, mais Mage Arcane. E Priest diz que é outra comp tradicional no meta do WoW. Que é o Rogue Mage Priest. É uma comp interessante. A comp, ele que é citada inicialmente com o Lock Affliction. É o que consegue gerar dano constante. Até drenar completamente os cooldowns defensivos do time adversário. Outra comp bem interessante. E os pros ali, ele que tem uma saída... Uma saída de dano bem alta. E muitos cooldowns defensivos e ofensivos. E o contra aqui é que ele tem... Ele é restrito a composições milis e composições com melee caster, né? Limitado ali a opções de finalização quando não tem o CD ofensivo. Então, ele realmente tem que esperar o cooldown ali voltar pra conseguir, de fato, finalizar alguém. Quando ele tá jogando ali com o Mage, né? Não tem alguém pra executar nos 20%. Então, tem que ter realmente cooldown ofensivo e controle suficiente pra poder parar o heal. A ponto do healer não ter mais nada pra responder. Até mesmo o target em questão não ter um Major cooldown defensivo pra poder levantar. Ainda no tier A, nós temos aqui o Hug Sub. Que joga Sub, Mage Frost e Priest Disque ainda. Mesma composição RMP. Sub, Balance e Resto. Essa composição é dançando com as estrelas. É uma comp também de dano periódico muito alto. Ele equivale um pouco ali ao que a gente trabalha com o Lock Affliction, tá? Ainda no Rogue Assassination. Então, o Sub, nós temos aqui ele jogando com Xamã, Elemental e Priest Disque, ou Resto Druid. Também tem uma sinergia interessante nessa composição. Outras comps, o Rogue ali no geral, como foi dito, né? Geralmente ele joga com melee barra caster, né? O Rogue de melee e mais um caster ali curando. Não, curando. Jogando ao lado dele. Mas, enfim, o que colabora aqui é uma comp pra você que é um cara mais dos cleaves aí. Mas talvez não tão eficiente quanto essas. É uma composição você jogando com o Hunter, que é o Thug Cleave. Ou você jogando com o DK, que você quer jogar dois milis aí no caso. Você joga ali no caso com o DK, com o Hunter, ou até mesmo com o Paladino Retrie. Com o DK é o Smoke Bomb Cleave. Com o Paladino Retrie é o Scooby do Cleave. E com o Hunter é o Thug Cleave. Essas composições possíveis com o Rogue, tá bom? E aqui o Rogue Sub, ele tem um dano constante muito bom. E um bom controle e uma excelente mobilidade. E o contra ali é que tem poucas opções de abate contra Druida Resto e Orc usando Relentless. No caso, quando você joga com o Orc, ele já tem uma redução de tempo em CC. E se ele estiver usando Relentless, ele reduz em 33% o tempo que ele fica em CC. No stun, no caso. Então, acaba dificultando ele pro Rogue aplicar todo o potencial de dano. Uma vez que o seu target vai ficar menos tempo em CC atordoado. Então, agora vamos lá pro Tier B. Que já, lembrando, a gente tava falando aqui, pra você que chegou há pouco, tava falando aqui do Tier A. Nós temos o Tier S e o Tier A. E agora nós vamos pro Tier B. Aí é gradativo a ordem do que funciona mais pro que funciona menos, tá? Tier B, nós temos o DK1 Role, que joga TSG. É o DK1 Role que tem um dano sustentável muito bom, tem várias utilidades. Consegue parar bastante o time adversário. E também pode bater de um range consideravelmente alto. E um self-heal muito bom também, muito forte pelos pros aqui. Lembrando que a gente tá vendo aqui o Skill Capped, tá bom? Uma matéria do Skill Capped, onde ele fala do meta atual do jogo. E ele é relativamente pouca mobilidade, forçado a jogar de forma defensiva em alguns matchups. Esse é o DK1 Role, que tá no Tier B. E ainda assim, outra comp que não foi citada aqui, que pode rodar, ao meu ver, ainda. É a mesma que funciona pro Frost ali, que é o Shadow Cleave. Mas eu acho que o Shadow Cleave com o Frost DK acaba sendo melhor mesmo. Só mesmo fazendo a comparação direta. Ainda no Tier B nós temos o Warrior Fury. Fury Warrior, Wind Walker, uma das composições, resta o chame. Fury Warrior, Outlaw, Mr. Weaver. Fury Warrior e... Se quer ser disruptivo, você vai lá e faz um TSG ali também. Mas eu não sei se seria muito agradável curar isso daí. Porque é meio realmente difícil, né? Então ele é muito durável por conta do seu self-heal. Tem um grande dano em mobilidade e um burst insano durante seus cooldowns ofensivos. Mas o contra é que ele não tem Mortal Strike. Efeito de Mortal Strike é redução de cura do target em quem ele tá batendo. E várias ilimitações de opções de composição. Você que joga de Fury, você acaba sendo mais limitado em possibilidades de composição. E agora aqui, o Tier C, que é o Average, que é o Mediano. No Mediano pra baixo, nós trazemos aqui então o Hunter Survival, jogando Thug Cleave. Como eu mencionei antes ali, Thug Cleave é a composição que vem com Rogue, Hunter e Disque Priest. Tem um dano sustentável ali muito bom. O Mortal Strike é feito de Mortal Strike. Opções ali de retirada de controle e bastante vida. E ele é realmente muito bom. Ele depende muito, na verdade. O contra é que ele depende muito de parceiros para aplicarem o CC e tem opções limitadas de comps. Mas isso aqui, por exemplo, pra composição de fato, acaba jogando com Rogue. Rogue para bastante o adversário. Por conta do Rogue parar, ele consegue aplicar o CC. E acaba funcionando bem o Survival com o Rogue, fechando a composição Thug Cleave no Tier C ali de Average. E vamos em sequência pro Rogue Outlaw, que joga com Warrior Fury, que nós mencionamos anteriormente. Warrior Fury, e depois nós estamos jogando ali com eles Mistweaver ou Chame Resto. Outlaw, Windwalker e Resto Chame. E os pros ali é que ele tem muito controle. Um burst muito alto durante o cooldown dele ofensivo. Lembrando que o Rogue Outlaw é o que entrou no lugar do Rogue Combat, tá? Se você não estiver assimilando o nome da spec. E enfim, ele tem ali pouco dano sustentável fora dos cooldowns. Então ele não gera muita pressão. Não consegue casualmente tirar esses cooldowns ali sem ligar um cooldown de burst. E depende muito de buffs e setups ali no caso, né? Tier B, que é o Tier Ruin, não tem nada. Não tem nada aplicado aqui no Tier D dos Milis. Então esse foi o review aqui dos Milis, tá bom? E enfim, só uma pausa rápida. Karim, tem algum comentário, alguma coisa que a gente pega ou continua aqui no vídeo? Beleza, Karim, ok. Vamos continuar com o vídeo. Logo mais eu vou alinhar todos os comentários. Se você tá assistindo agora pela live, segura um pouquinho da sua paciência. Vamos tratar agora dos casters e dos healers. Daí eu volto pra ler todas as mensagens, interagir, pegar o feedback de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Agora o Tier List dos Rangers, dos casters, tá bom? Nós temos aqui o Tier S e o Tier Dominante. Começa com o quê? Com o Xamã Elemental. Cadê? Olha aí, um abraço pro Neves, hein? Xamã Elemental já começa aqui como um dos melhores, um dos mais recomendados. É onde vem Xamã Elemental, Druda Balance e Resto Xame e Resto Druid curando as composições recomendadas. LSD, outra comp tradicional, dano frequente. Consegue finalizar o time adversário através da sua pressão constante aplicada. Então Xamã Elemental, Lock Destro e Paladino Role e Resto Druid curando essa brincadeira. Thunder Cleave, outra comp interessantíssima, que é o Xamã Elemental, Warrior Arms e Resto Druid. Tem bastante utilidade, é o Paladino Role curando isso também. Ainda pro Elemental, eu joguei recentemente o Elemental e Shadow Priest. Gostei muito dessa comp. Tive mencionado ali, equivale um pouco ao trabalho do Xamã Elemental e o Balance. Mas enfim, Shadow Priest acaba rodando bem nesse meta. O lado positivo, ele tem um dano decente, uma saída de dano decente e um burst muito bom. E relativamente tancudo, entre aspas, relativamente forte. Como usar isso aí, trazer um português brasileiro? Resiliente. Relativamente resiliente, porque pode kaitar e usar um Selfie Hill. De fato, ele tem um Thunderstorm. Então dependendo da arena, se você tá em Blade Edge, por exemplo, na rampa superior, tem Milite batendo, você usa o Thunderstorm, joga os cara lá pra casa do chapéu e vai passar muito bem. Você ainda tem ali a transição astral pra poder utilizar como cuidado defensivo. Muito bom pro Xamã Elemental. Então lá do Pro ali, que ele tem um dano decente ali, eu já falei disso aqui no caso. O Contra aqui é que ele tem poucas opções de CC. Então ele tem o Hex, ele tem o Capacitor e... Não vou contar como CC, mas como utilidade ele tem o Wind Sheer e o Purge. Mas enfim, ainda assim ele é contado como poucas opções de CC e é fácil de morrer se não for jogado corretamente. Isso é fato. Você precisa ter uma boa comunicação com seus aliados, com seu healer principalmente, pra você não gastar mais do que é necessário, pra quitar quando necessário, fugir um pouco ali do dano. Esse é o Xamã Elemental que tá bem aqui no tier S, o tier dominante. Continuando, nós temos o Destruction. O Warlock Destruction, que vem ali junto com o Wind Walker e o resto do Xami. O Warlock Destruction e DK, que é o Shadow Cleave. O Warlock Destruction, o Xamã Elemental e o Rolipali, que a gente mencionou há pouco ali também. E ele tem um dano insano, um potencial insano de entrada de dano. E o contra ali é que ele é fácil, ele pode ser alterado por um melee. Lockdown ali é quando ele vai tentar castar a habilidade e o melee vai lá e corta a habilidade dele. Não deixa ele jogar, acaba inibindo o gameplay do Warlock. Então ele acaba ficando muito vulnerável sem o Xamã, o Xamirresto curando ele. Você nota que a opção aqui, tem uma comp que ele entra com o Paladino com o Paliholi, mas o Xamirresto realmente dá uma cura, torna ele um pouco mais robusto, né? Então esse é um dos contras do Xamã, desculpa, do Destruction Warlock. Dando sequência ainda no TRS, nós temos o Mage Arcane. Então vindo com o Wind Walker, que a gente mencionou no começo, um Disque Priest, o Paliholi. Tem um nuque, um dano absurdo, entrada de dano absurdo. E outra comp que funciona muito bem para o Arcane é Rogue Mage, Priest, Rogue Mage e Paliholi. Então Arcane Mage, Rogue Sub e Priest, o Paliholi curando. Então ele tem um dano sustentável muito alto e um burst damage altíssimo também, tem uma grande mobilidade. E ele é relativamente fraco, tem a sobrevivência relativamente fraca comparada ali ao Frost e ao Fire. No caso o Mage Fire tem ali o Combustion, desculpa, o Combustion não, ele tem... Quando a vida dele vai para zero e volta, ele não morre diretamente, esqueci o nome da habilidade agora. Mas enfim, é o Combustion? Eu não sei, o Combustion é o burst dele. Fugiu o nome aqui agora do cooldown defensivo. Mas o Mage Fire, quando ele vai para zero de vida, ele ganha uma vida e um movimento speed e ainda tem um bloco. O Mage Frost tem dois blocos. Você lembrou o nome dessa habilidade? Fala por favor, tá bom? Quando ele vai para zero, ele volta. Mas entretanto, o Arcane não tem isso. O Arcane tem um bloco ali e acaba ficando mais vulnerável que os outros dois specs do Mage. Então ele acaba sendo vulnerável a interrupts com frequência, porque ele só tem ali uma escola de spell, né? Que é a escola arcana. Então ele acaba ficando mais vulnerável a esses interrupts aí no caso. Esse são, ainda assim, ele está como o Tier S por causa da entrada de dano dele, que é realmente absurda, altíssima. Entra então esse Tier S. Depois o Tier A aqui, nós temos o Druida Balance, vindo ali com o Xamã Elemental, com o Pali-Role, resto do Druid ou resto do Xame. Essa é uma compra interessante. Cara, o dano que esses caras têm potencial de aplicar é imenso. O Balance, quando ele usa aquele encarne dele ali, sai da frente, porque realmente a entrada é pesada. Se tiver proc do Elemental ali também, eu não queria estar na mesma arena que esses caras. O dano é realmente muito, tem potencial enorme. E o Balance joga junto com o Shadow Priest também, se beneficiando ali do DOT, do dano pegado ali, o dano em área em todo mundo, e resto do Xame curando isso daqui, aumentando o sustain deles e também trabalhando no Purge. Então é uma sinergia interessantíssima. Druida Balance e Rogue Sub, a gente falou ali que é o Dançando com as Estrelas, outra comp que o Rogue, o Druida pode trabalhar ali com um Kidney completo, um Stun aplicado pelo Rogue, para a partir daí virar todo o seu dano em cima do Target também. Eles podem combinar de ter Blind, Clone e vários outros controles direcionados ao Healer e aplicar muito dano. É uma compa interessantíssima. O lado positivo ali é que ele é relativamente forte ali no caso, ele consegue ter versatilidade dependendo das escolhas de talento. Tem muitas opções de CC, tem ofensiva, no caso, cooldowns ofensivos muito poderosos, como é o caso do Incarnation também. Tem flexibilidade entre escolher de dano away, dano single target. Tem a utilidade também do Beam, né, cara? O Beam é muito forte quando bem utilizado. Você consegue deixar o Healer adversário sim jogar nenhuma habilidade. E o contra ali é que ele é forçado em ficar na via form durante alguns setups e dramaticamente reduz ali a sua efetividade ofensiva. Isso é fato. O Druida Sábio aí é aquele Druida que consegue mudar para a forma de urso para mitigar a entrada de dano, porque ali ele ganha mais armadura, fica mais estancudo e aguenta mais a pancada. Esse é o Druida Balance aparecendo ali no Tierar. Em sequência, vem o Shadow Priest, cara. Olha aí, já vem como o Tierar aqui, sugerido pela Skill Caped. Lembrando que o Indy fala que o Shadow Priest, ele é, de fato, uma spec muito boa, porém, ele é fácil de ser counterado. Vamos ver o que eles falam aqui. O Shadow Priest joga muito bem ao lado de um Balance, né, e Resto Chame, e joga também ao lado de um Lock Destro ali, Destruction, jogando Shadow Play, que é uma comp tradicional. E a sugestão é de Shadow Play com o Resto Chame, e o Chame Resto realmente é melhor para curar Caster, velho, funciona bem nesse meta. E o Shadow Priest, ele acaba rodando nessa comp, e eu adicionaria aqui o Chame Elemental, que acaba tendo uma sinergia interessante também. Chame Elemental e Palihulli é uma comp que eu gostei de ter jogado, e achei que tem um excelente potencial. Ele tem uma boa sobrevivência através do seu Self-Heal, e tem redução passiva de dano, de dano recebido, e tem um potencial muito grande, um potencial enorme de dano, se for permitido a mandar aquele Free Cache, e consegue fazer Cross-CC, múltiplos Cross-CCs ali, de opções de múltiplos Cross-CC. Então ele, por exemplo, dá um Silence no Healer, e manda o Bomb dele em um DPS, o Healer não vai poder dissipar, a não ser que pode tirar a Trinket do Heal nessas bobeiras aí, nessa aplicação, e consegue parar simultaneamente. Para o Healer, explode nos outros dois DPS, isso aqui é uma possibilidade que o próprio Shadow Priest já tem. Fora disso, não mencionado aqui, mas o Priest Shadow ainda tem o Mass Dispel, que se o Healer receber um Stun na hora que não podia, já manda o Mass Dispel ali, e ele não vai ter que usar nem Trinket, nem nada, ele já está livre para poder castar e colaborar com a sua equipe. O Mass Dispel, pelo meu ponto de vista, é muito forte, o Mind Control também, isso que agrega o Shadow Priest no caso. O contra ali é que ele é parado facilmente pelos milis, e relativamente com pouca mobilidade. E, de fato, o Shadow Priest, como o William mencionou comigo, no Endgame, quando os caras estão em rating mais alto, os caras conseguem parar facilmente o Shadow Priest, não permitindo com que ele jogue. Depois nós temos aqui o Mage Frost, onde ele joga com Rogue, diz que é o RMP, tem CC espamável, muitos controles, muitas maneiras de dar snare, de dar hoots ali, parar o time adversário, deixar o time adversário lento, tem o burst damage muito alto ali, insano também, com habilidade do artefato, e muitas opções de dano, de ofensivas no caso, ali é o que vem o Mage Frost, e o lado negativo é que ele tem dificuldade contra Demo Hunters e Windwalkers por causa da mobilidade deles, né? Então eles, apesar de receber o snare e tudo mais, os caras estão colados ali em cima do Mage, atrapalhando bastante, parando ele no casting, batendo, fazendo dano constante, o Mage acaba sendo frágil, lembrando que ele usa Cloth, então ele é um target adequado ali para Windwalkers também, né? Considerando que a gente leu no começo, a gente estava falando aqui no começo desse vídeo. Então ele tem alguns problemas contra Hunter MM e alguns Cleaves ali durante o... por conta do seu dano, né? Do dano recebido. É... Esse aqui no caso é o do Frost Mage, depois nós vamos para o MM. Hunter MM, ele joga ali as composições Jungle Cleave com ele mesmo, né? Ele enquanto Maxman Hunter, Feral Druid, e Priest Disco, Rolipali ou Restochami, jogando aquele Junglezão da galera, ou jogando ali com Paladino Retri, né? Um Cupid com MM, Rolipali e Restochami. Então Jungle e Cupid acabam sendo as melhores composições atualmente para o MM jogar. Então ele tem um dano ali, um burst muito forte, variado ali com controle. Então ele consegue controlar os healers ali, tem uma boa sobrevivência, tem que cuidar um bonde de defesa, e tem um burst muito bom também, muito decente. Então nessas composições ali, com o próprio Paladino Retri, às vezes o Pali dá o Roger, dá o Stump por 6 segundos, depois o Hunter já consegue intercalar com uma Trap, com um Wyvern, com um Corte de Cache. Tem várias utilidades, vem aí o MM trazendo, tornando ele uma opção funcional ali, ao lado de um Retri, ou ao lado de um Feral também. Porém, entretanto, como eu estou dizendo aqui no Contra, ele é limitado a algumas composições. Então ele é fácil de ser caetado ali. Estou levando o dano do Hunter, eu vou atrás do Pilar. Um abraço, valeu, falou. Então dificulta aí, no caso, quando o adversário está esperto ali na movimentação, ele acaba alterando, mitigando a entrada do dano desse MM. Depois nós vemos o Warlock Affliction, que ele vem ali, WLX, que é o Warlock, o Warrior e qualquer um, na real, né? Na real, tá uma comp... WL é o Warrior Lock, isso mesmo. O Warrior Lock é que a ordem está diferente, aí causou estranheza. O Warrior Lock e Hill, né? Então o Warrior Lock, Chame, o Warrior Lock, Resto Drude. WWLS, é o Lock, o Wind Walker e o Resto Chame. Interessante essa composição também. E o Shadow Clive, que nós mencionamos no começo, com o Decafrost e Lock Affliction e Resto Chame. Lado positivo, oferece ali bastante controle contra os casters inimigos, trabalha bem o dano AOE, o dano em área, e tem bastante utilidade, dá bastante utilidade para o time usando o seu Gate, o seu portão, que ele coloca ali ao centro. Também acaba tankando muito bem, é uma comp... No caso ali, é uma spec bem resiliente, bem forte. Sins of Rogue, um abraço para você, bem-vindo à live do PVP Lab. Estamos fazendo aqui uma leitura do Meta, uma leitura completa do Meta. Segundo aqui, é uma publicação recente desde que o Cap é de site muito bom parceiro do PVP Lab. Logo mais a gente fala disso. Dando sequência agora para o Tier B, o Tier que é bom, no caso dos casters bons aqui no jogo, nós temos também o Lock Demonology, que vamos lá, Lock Demonology e Xamã Elemental, e Druida, Lock Demonology, Warrior Arms, e resto Druid, resto Chame. Ele é bastante tanque, ele é muito forte, no caso ele tem bastante redução de dano na real, né? e consegue ser bem forte contra Clives Milis, inclusive, que geralmente Milis gosta de atropelar o Caster, né? Já o Lock Demonology ele é um pouco mais parrudo, aguenta bastante ali no caso, essa pressão, consegue causar um dano em retorno ali contra os Milis, e tem um burst bem alto ali através da habilidade do artefato, que é o Talquiel. Talquiel, quando ele é aplicado, eu acho que é um dos danos mais fortes aí do jogo também, então eu teria receio ao que é uma excelente habilidade do artefato aqui, no caso do Demonology. E, enfim, contra ali é que ele, o dano dele não é tão competitivo, o dano geral dele, no caso, é levemente muito baixo para ser competitivo, né? O dano geral dele, mas em alguns momentos, como mencionado anteriormente, Talquiel, a habilidade do artefato é quando você precisa ficar de olho, que é um dano absurdo, é um dano incrível mesmo que o Demonology consegue aplicar. E esse aqui é só ele no Tier B, depois, o Tier C, que é o Mage de Ano, nós temos o Mage Fire jogando com Warrior Arms, que é o Warrior, Mage e Palio, WMP, o RMP, Mage Firehog Sub Disque Priest, FMP, Fire Mage, Feral Disque Priest, ele tem um dano sustentável e um CC excelente, um CC adequado, né? Então, o CC dele é bom e o dano dele também é bom, e tem muitos recursos de sobrevivência, que a gente mencionou ali anteriormente, a vida dele chega em zero, ele ganha ali uma sobrevida, né? Então, assim, quando ele seria executado, quando ele seria executado, a vida dele retoma, ele ganha um sprint ali para poder mudar o posicionamento dele, torna o Mage Fire uma opção legal ali, isso é o pró dele, o contra ali, é que o dano dele não está tão bom nesse patch atual e ele tem muitas compras, ele é limitado a poucas composições, a gente já tem essas compras estadas ali em cima, né? Fora de, apesar ali que nós temos o quê? Mage Fire e Rogue Assassination e eles têm dificuldade em criar pressão contra times com o Chame Resto, então o Chame Resto vai trabalhando muito no dispel, o Chame se beneficia do dispel realizado, do próprio purge, o Wind Sheer, então o Mage tem trabalho para aplicar para poder jogar contra com posições com o Chame Resto. O Tier D que é o bad, o Tier é ruim, o único que entra no Tier D aqui de caster é o Hunter BM que joga apenas Jungle Cleave com Feral e BM e Priest, Priest Disque, tem um burst decente durante o cooldown defensivo, então falta sobrevivência passiva por conta dos nerfs em sua armadura e dodge no template de PVP e tem opções de CC limitadas. Esse aqui é o review então no caso dos ranged, é o Tier Ranged, a gente falou de todos aqui do ranged, falamos também dos DPS ali agora, dos milis e agora nós vamos para os healers, vamos fazer uma geral dos healers aqui, Tier S, quais são os melhores, o Tier Dominante, começamos com o Chame Resto, a gente falou muito sobre ele aqui nas composições anteriores, o Chame Resto ele vem funcionando muito bem no meta, então ele vem junto com o Indy Walker, com o DK, o Indy Walker e DK, o Indy Walker e Destro, DK e Destro, Armes e Affliction, MM e Palihate, todas essas comps comportam muito bem o Chame, o Chame é bem quisto nisso daí, pelos fatores, pelas utilidades que a gente já mencionou, então ele oferece ali uma redução de entrada de dano através do uso do seu Earthen Shield, tem muitas mecânicas de recuperação e cooldowns defensivos e muita pressão através do Purge e boa sobrevivência, é o que ele oferece ali no caso diretamente, a maestria dele acaba se beneficiando, no Dumpening eu acho que ele é o melhor heal para Dumpening também que nós temos atualmente e o contra ali é que ele realmente tem dificuldade em manter a mana alta em jogos longos, então é o que entra por aqui, mas se você consegue beber um pouquinho você já retoma ali um pouco a sua eficiência, mas realmente dependendo da comp, dependendo do Crive que pega do outro lado acaba forçando ali a mana vai embora muito rápido, então, mas ainda assim ele tem muitas possibilidades de composição como a gente pôde observar e está no TRS logo depois aqui ainda no TRS depois do Chame Resto nós temos o Paladino Roly uma sugestão de composição que eu deveria estar jogando mais é o Shadow Cleave com DK Frost, Lock Destro e Roly Pally e Windwalker DK que é o Walking Dead Cleave né, outra comp muito boa para o Paladino Roly tem muitas opções de cooldowns ali para eles mesmos e seu time tem a possibilidade de jogar ofensivo também ao lado do seu time então suponha aqui que seja com a Millie Wings você liga a Millie Wings você consegue fazer uma entrada de dano de sei lá quase 200k de DPS talvez até mais 200k é o que eu consegui num pico assim focado ali com a Millie Wings o contra ali tem problemas de mana na maior parte dos jogos ele realmente depende muito do cooldown para ter uma boa saída de cura e é vulnerável a CC então dependendo da escolha do Paladino ele pode né se tiver com a Millie Wings você fica muito vulnerável mesmo você tem que jogar bem aberto mas ainda assim faz o Paladino ele tem uma excelente presença no jogo contra a Millie contra composições que não tem dispel inerente a comp então dois bops dois sacrifices dividindo ele 100% do dano recebido acaba tornando o Paladino um healer bem forte e bem viável para o meta por isso ele está no tier S em sequência nós temos o tier A que é um tier forte nós temos o Druida Resto jogando LSD Thunderclive Resto Druid Warrior e Havok Resto Druid Elemental e Balance e ele também com Demonology Lock e Warrior Arms o Pro ali é que ele é possível ele consegue evitar o CC através da sua mobilidade e troca de forma shapeshifting e oferece muito muito controle para alguns times isso de fato então o Druida ali vê que está rolando um pole se você muda de forma ali durante o pole não está na forma humanoide o pole não entra então isso aí bom Druida consegue fazer isso com frequência e se ele está na beer form na forma de ursão lá velho quando ele recebe vê que está rolando um paladino reto e está correndo nele para encaixar um Roger ele sabe disso ele vai mandar uma cura ali rapidinho aproveitar o global já virou urso então vai entrar o stun se ele está na forma de urso ele está tankando o dano ali sem dificuldade então ele já consegue garantir a sobrevivência se ele for pego na forma humanoide aí sim ele está frágil aí é uma das dos contras ali também é um limitador do Druida Resto então ele tem ali mecânicas limitadas de catch up do que outros healers tem catch up quando sua vida já está muito ruim muito baixa você usa uma cura que vai fazer um milagre ali então isso aqui ele já tem mais essa dificuldade ele é vulnerável a swap e a pressão espalhada então se estiver batendo em dois targets simultaneamente ali ele tem um pouco mais de dificuldade de subir a vida de dar hot em todo mundo e spamar hill porque ele tem que trabalhar muito com sua mobilidade entretanto de todos os healers eu acho que o resto é o que mais beneficia com o talento de você curar a distância ali no caso então o Vinan Vigor que você cura 20% a mais estando com 80% ou mais de vida isso aí é muito bom e eu acho que funciona bem com o Druida Resto em sequência nós temos o Preach Disque jogando RMP o Jungle Cleave ele tem ali uma saída de dano alta e muitas opções de controle e o Dispel ofensivo que é muito bom e eu já detesto porque eu sou paladino afinal né mas é muito bom cara o mais Dispel dele é fundamental em composições ali como a gente mencionou anteriormente com o Wind Walker e um Arcane composições de Bust pesado eles conseguem tirar cooldown e já mandam o MD ali o mais Dispel pra poder tirar o que o adversário estiver utilizando então acaba tornando ele extremamente forte ele tem o Mana Pool Mana Geral ali um pouco fraco especialmente quando tá usando o Dispel ofensivo frequentemente então ele é punido por usar MD com muita frequência e o Mana dele acaba indo embora esse aqui no caso é o Peixe Disco em sequência ainda no Tier A nós temos o Mistweaver Mistweaver jogando ali essa compra é muito louca né cara Mistweaver Wind Walker nós temos dois monges e um DK nós temos ele curando ali o Turbo Cleave com Warrior Arms chama aperfeiçoamento Mistweaver TSG ele encaixa bem nesses Cleaves ali porque ele também tem o Leg Sweep que é um stun em área pra todo mundo que tá perto dele tem um incapacitate ele tem uma boa movimentação mas entretanto o lado contra que eu já posso adiantar do Mistweaver é que ele depende muito se ele não tiver usando o passo da Garça que é o Way of the Crane ele pode ser despelado ali no Enveloping Mist aí fica zoado porque o Enveloping Mist é uma habilidade do monge que ele cura 40% a mais naquele alvo ele dá uma cura aumenta muito a cura dele no alvo que tá ali no caso usando o Enveloping Mist e demora 7 segundos pra ele poder aplicar outro então se ele jogou o Enveloping Mist e foi purjado ele é purjável né se você despurjou isso daí o monge fica em apuros ou se ele jogou isso num target e você bater no outro ele vai ter que esperar ali os 7 segundos que parece pouco mas é muito você consegue trabalhar contra esse Enveloping Mist você já quebra muito ali a brincadeira do Mistweaver e ele fala aqui que tem uma saída de cura muito forte grande mobilidade opções decentes de CC e pressão ofensiva enquanto tá jogando com o Way of the Crane de fato ele consegue é tipo o Millie Wings do Paladino você bate e cura uma porcentagem do que você tá batendo e pode ser suipado em stuns em atordoamentos esse é o contra ele acaba sendo frágil em atordoamento principalmente depois ele tem dois rolamentos ali no caso se ele tem o que torpedo ele recebe um snare e ele pode usar o rolamento ele sai de snare mas não dá freedom então ele pode receber outro snare imediatamente após isso se alguém spamar o snare nele e ele também tem o Transcendence que é a habilidade que faz ele ir pra trás de algum canto então geralmente ele tá recebendo muita pressão os do Transcendence são essas duas principais habilidades de mobilidade mas se você tirou essas duas o cara foi pra trás ali e já usou o Transcendence acerta um stun no cara aí ele tá realmente na situação complicada tá bom? se você aplica um stun fora aí dessas cooldowns ele girando pra ele o TSE aqui nós temos o Windwalker DK nós temos o Prish Hole que é o Average aqui que tá mediano entre os Ears aqui entra o Prish Hole jogando com o Windwalker DK e o Jungle Creeve também ele tem uma saída de cura muito alta apesar de ter também tem o Huge Menapool ali no caso pra trabalhar então ele tem bastante mana pra poder gastar tem a habilidade de sair de CC usando Holy Ward ele consegue engolir ali um Roger um stun e também o Fade e é muito bom contra times que conseguem telegrafar CC e setups isso aqui eu já vejo o que telegrafa muito por exemplo é quando você vai jogar contra um Cupid você sabe que o Paladino Retri vai lá apertar mandar um stun em você depois vai ter trap então o que é telegrafado você consegue prever o que vai acontecer e tem cooldowns ofensivos bem poderosos e o contra ali é que ele tem comps relativamente limitadas e é vulnerável pra ter as suas aulas ele é vulnerável tendo as suas aulas dispeladas se ele receber um punch e receber o seu dispel acaba tornando ele vulnerável e o que deixa ele então na lista de C na lista D não tem nenhum healer no tier D como ruim tá bom lembrando que o pitch tá no C tá como mediano tá na média né essas foram aqui então essa nossa leitura eu vou fazer o seguinte nós temos aqui o tier list de comp isso vai pra um outro vídeo porque isso aqui é muito mais olha só cara olha o tanto de coisa que nós temos aqui se você não aguentar esperar pro próximo vídeo você já pode deixar nos comentários tá mas eu gostaria de trabalhar de uma forma diferente relacionada às composições talvez trazer uma composição falar a respeito dela destrinchar a composição completamente essa é a minha ideia destrinchar a composição é te passar pelo menos o básico e o intermediário lembrando que o avançado você descobre aqui no site da SkillCapt tá joia e esse link aqui pra essa publicação tá no chat vai tá na descrição do vídeo do YouTube fala se você gostou se você quer mais vídeo como esse que eu acabei de mostrar por aqui e lembre-se se você ainda nunca foi pras lives do PVP Lab estamos lá no twitch.tv barra PVP Lab olha só aquelas pessoas que tão aqui agora pessoal tá assistindo a live aqui agora manda um alô fala aí no chat fala se vale a pena a pessoa fala que não né chama a galera do YouTube pra cá você que tá aí na Twitch o cara do YouTube podia tá aqui né só falta você do YouTube vir pra cá enquanto a galera do chat vai mandando alguma mensagem por aqui eu quero reforçar que o PVP Lab recentemente fechou parceria com o SkillCapt aguarde por vídeos a gente tá só aguardando pra finalizar acertar tudo por ali pra gente trazer alguns vídeos trazer algum conteúdo específico do do desse SkillCapt por aqui também vamos ver o que vai surgir aí o pessoal já tá falando é nóis doido vem pra cá princesa olha então bora você que tá vendo aí no YouTube vem pra Twitch também nós fazemos lives frequentes aqui na live da Twitch do PVP Lab convido a você a vir pra cá a se inscrever também acompanhar o nosso trabalho tá joia e eu pretendo trazer mais vídeos nesse formato durante a live otimizando aqui o tempo otimizando que a gente tá fazendo já cria vídeo pro conteúdo também pro YouTube enfim esse é um vídeo experimental fala se você gostou ou não tá bom e acompanha o PVP Lab em suas outras redes sociais pra esse vídeo é apenas isso espero que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima falou adanado adanado tchau 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 tchau